Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para mostrar para vocês as minhas prontas entregas. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu vi o projeto da Fernanda Artes, zerando o barbante, e eu achei muito, muito, muito interessante. Eu tinha muito barbante aqui parado, restinho meio escone, menos da metade. Então, eu resolvi fazer alguns trabalhos para poder estar renovando o meu estoque. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Espero que vocês gostem. Olha, eu fiz um joguinho de duas peças, a tampinha do vaso, né? Aqui eu ainda vou colocar umas aplicações de furor, mas agora eu estou sem o fio de seda, então eu vou esperar entrar uma graninha para mim comprar, aí eu vou aplicar para estar vendendo. Fiz o parzinho, tapete grande, ficou bem grandão. Fiz também de duas peças da Temes, crochê mais amores, crochê coisas mais amores da Temes, que é um canal que eu adoro. Fiz a tampinha do vaso e um tapete, né? Fiz esse joguinho de duas peças também, um parzinho. Eu achei lindo, ó. Tá variando aí a cor, né? Mas ele é um amarelo com preto. Ele é um amarelo ouro, sabe? Ó, um amarelo bem forte com preto. Fiz também esse aqui que eu tô apaixonada, não sabia que ia ficar tão lindo assim. Nesse bico, olha o detalhe desse bico, meninas. Que coisa linda! Eu fiquei apaixonada, olha. Ele em tons de marrom, né? Eu usei uns restinhos de verde que eu tinha. E fiz ele branco com marrom. Fiz o par também. Eu estou encantada com o resultado. Esse, então, de amarelo também. Esse deu pra fazer uma pecinha só, infelizmente. Não tinha mais amarelo, mas eu achei lindo. E fiz um quadrado com restos de oito, no branco e no lilás. Eu também achei muito, muito lindo ele. Mas também deu um só, né, meninas? Vamos ver se a gente consegue vender logo, logo. Olha, fiz um trilho. Ficou esse modelo. Ficou enorme. Ficou com um metro e quarenta esse aqui, meninas. Se eu não tô enganada. Ele é marrom com branco. Vermelha, florzinha. Outra florzinha vermelha. Com um no meio. E fiz um com dois no meio. Vocês estão ouvindo uma garotinha aí tossindo, né? Minha filhota, não reparem, não. Porque a gente que tem filho é assim, né, meninas? Olha, esse tem dois no meio. Esse é no marrom com branco também. Esse é no marrom com cru. Olha, fiz duas peças dela. Dessas. 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 Dessas.